o rádio que bonito que coisa linda salve amigos do portal com mais preguiça do que o sanção eu falar pra vocês gente o sanção é preguiçoso hein o sanção corta essa grama aí sanção pelo amor de deus você não tá fazendo p nenhuma da vida homem põe o freio naquela porra daquela caravana editor corta essa parte do põe o motor naquela naquela c14 cara faz alguma coisa cara você não faz nada só fica aí se alugando latina aí na beira do portão não corta grama não faz nada homem então pessoal vou pegar aqui a fiorinona vou descarregar ela e vou triar ali pro maria antonieta em pinhais porque recebi um chamado vem comigo no caminho eu explico então pessoal já tô móvel aqui virado no barbudo tô móvel movimento aqui tô indo lá ver essa relíquia aí tá bom é uma relíquia é vamos ver se vai dar certo a negociação se esse vídeo for pro ar é porque deu certo a negociação se não se você não vê esse vídeo você não vai ver tá frio hoje aqui na Ipiracuara em Curitiba tá frio no Paraná chegando aqui na Secretaria do Seu Miro o Seu Miro era aqui ó antes ó mas ele mudou daqui agora a Secretaria do Seu Miro era onde que era aqui ó eu acho deixa eu ver era aqui a Secretaria do Seu Miro aí ele mudou tô aqui em pinhais pessoal no maria antonieta daí ele mudou pra trevisão que eu acho que é essa aqui deixa eu ver onde esse homem tá hein aqui nesse contêiner que eu acho que não é deixa eu ver aqui um restaurante aqui tem uma bicicleta hein um indicativo hein tem uma bicicleta não é um bar aqui hein um bar bicicleta com certos reformas em geral hein será que é esse será que é esse ah é aqui mesmo hein vamos dar uma razinha aqui no na bruta e vamos filmar o homem lá peraí aí ó chegando aqui falar com o homem então esse aqui ó teu novo ponto Seu Miro teu novo ponto é esse aqui como é que você tá vamos o pessoal já conhece você né Seu Miro então tá vou conversar com o homem aqui daqui a pouco vamos ver a relíquia lá hein criança tá ah tá aí ó a bicicletaria do homem tá firme aqui trabalhando aqui esse canso Maria Antonieta em Pinhais essa é a Trevisan né Seu Miro o que a rua essa é o Augusto Trevisan e a Pedro Quartes como é que é Antônio Trevisan Augusto Trevisan o Augusto Trevisan aqui ó precisar dessa região de Pinhais vem com o homem aqui com o homem é profissional eu vim aqui sozinho começou a chegar muita gente lá na bicicletaria não deu pro Seu Miro vim comigo mas é pra ser aqui ó até aquela casa laranja ali é cliente minha eu faço desentupimento ali de vez em quando vai ser essa casinha verde aqui ó conversar com o homem aqui eu sou meio burrão gente eu achei que era essa casa aqui mas não é essa casa não ele falou casinha verde aquela lá ó tem umas pessoas na frente lá o homem tá lá pelo jeito não é ele acho que é ele vamos ver conversar com ele aqui vamos ver se eu consigo falar com o homem vamos lá ver olha o gatinho aí ó em busca da relíquia perfeita passar aqui sair da luz ela tá ali ó aqui ó hum bacana ó o radião aqui bonito aí ó que coisa linda faz tempo que o senhor tem ela? não então a partir de agora encarei esse prejuízo como o preço do aprendizado estude bastante antes de colocar o seu dinheiro em um novo investimento tá funcionando o disco? e conheça os possíveis riscos e perigos que existem deles quer essa dúvida respondida aqui? manda no meu Instagram arroba a Júlia bacana tem 50 discos 50 discos? olha só aí ó que bonito o rádio é bem bonito isso aí vou conversar com o homem aqui pessoal aham é é quatro faixas quatro faixas ondas média FM tem mais três aqui ó aham tô vendo aí FM 1, 2 e 3 é uhum estéreo que bacana não agora tá bom tá tudo inteiro né só tem essa coisa mesmo só aqui que tá inchadinho só aqui do lado é uma Philips vai levar os discos mas o senhor vai ficar sem seus discos? sem ouvir? não tá ouvindo mais? assim não tá? não é leva tudo o senhor não vai ficar sentido não? é mais do que comprar pessoal a gente se preocupa com o que a pessoa tá se se desfazendo né eu tô vendo aí tinha um carreiro meu Deus olha eu vou falar bem a real pro senhor eu não vou pechinchar tá bom? vamos fechar então nesse valor aí os 500 eu vou levar com tudo tá bom? tamo junto como que é o nome do senhor mesmo? José José muitos anos o senhor mora aqui seu José? 32 anos 32 anos? mas o senhor é daqui de Curitiba mesmo? não eu vim do norte do norte? de que cidade o senhor é? São João do Vaí São João do Vaí eu sou de Cornélio Procópio ah é? é é eu cheguei aqui em 2005 o senhor disse que já veio há mais de 30 anos e tal não mais aham que painel bonito isso aqui né senhor José? é que legal show de bola então tá vamos acabar de negociar com o homem aqui e vamos carregar o trem ah tá era de Londrina então não conheço mas não é Brasil? não conheço quem é ele? é é um morador aqui aham ah ele que ele que trouxe que legal isso aí não tem problema não aham show de bola não tranquilo então agora vamos carregar o trem aqui já trouxemos até aqui o seu José seu José tá fortão né seu José? quantos anos que o senhor tá seu José? quantos anos que o senhor tá? sete 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 aí ó muita vida e saúde tá fortão o homem parente ele? é vizinho? é assim é próximo é próximo é no mesmo dia ah é no mesmo dia são vizinhos novos é vou tirar esse pneu põe em pé eu tirei as maquinardas aqui já está virando uma bagunça aonde que esse leão mexe que não tem bagunça? isso aqui não é põe por cima vamos ver se vai dar o comprimento aqui carregar aqui já voltou tá muito frio lá esfriou bastante ali tem muita água né aí pessoal tá carregado aqui compradinho os discos ela trouxe? o seu corte é aquecido fora ah eu vou tirar os discos trouxe vizinho? o senhor trouxe o disco? eu trouxe lá em cima ah tá eu guardo ali seu José muito obrigado tá? tchau vizinho brigadão tudo de bom pra vocês tá? valeu isso aí pessoal tô dando um ré aqui da casinha deles uma simpatia os dois senhorzinhos pela força do bigode do Tião Carreiro vamos que vamos aí ó a casinha lá ó casinha lá atrás lá eu achei que era aquela mas não é e a bicicletaria do seu Miri é logo aqui na frente falar aqui falar um tchau pra ele mostrar a relíquia embarcada vamos que vamos aqui ó ah não quando você encontra uma pessoa com a simpatia assim e tal você nem você nem chora muito não discoto a pessoa tá vendendo coitado tava contando que perdeu uma perdeu uma 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 vendeu uma bicicleta e daí vendeu uma bicicleta e perdeu o dinheiro conversar com a amica assim eu não aguento os crianças passei no Maico aqui o Maico mora aqui já me acertei com ele peguei esse palhacinho peguei essa belezura aqui ó meu bebê estrela mais uma mais uma perfeitinho tem até a medalhinha aqui da tem a medalhinha aqui do da estrela aqui ó tá aqui a medalhinha dela aqui ó vou virar aqui vira aí criatura aqui ó medalhinha da estrela aqui ó roupinha da estrela isso aí e ganhei uma morta rocha ainda hein vamos que vamos graça pegou um circo aqui ó circo peraí busão circo vitale e esse cara aqui ó mandou parar aqui ele disse que já quer trabalhar vai trabalhar cara então vai lá trabalhar então vai lá ó é isso que você queria né uma foto com o circo aí ó uma foto com o circo isso aí esgrança chegar a descarregar vitrola hein é isso aí pessoal já está aqui no chá que já está aqui a nossa toca disco rádio deixa eu abaixar aqui um pouco já está aqui funcionando ela é uma FM já né pessoal então ela já é anos 80 mas está aqui funcionando já pus o disco automático funciona funciona tudo certinho quer ver deixa eu ver aqui se eu consigo vamos pôr aqui é automático vamos lá aí ó está meio desreguladinho ali mas está funcionando ó eu erguei aqui o volume ah o que que o senhorzinho estava ouvindo lá ele estava ouvindo Pedro Bento e Zé da Estrada isso vai para minha mãe hein minha mãe que gosta hein aí ó Pedro Bento e Zé da Estrada é o disco que o senhorzinho seu José estava ouvindo lá aí ó que nostalgia legal né só que o cupim chegou na frente ó tem uns buraquinho aqui ó de cupim ó tem que fazer um tratamento urgente aí para não detonar aí tá bom mas está aí funcionando a nossa toca discão pessoal se inscreve no canal vamos sempre garimpando esse tipo de coisa aí é aí ó aí ó tem um alto-falante aqui tem um aqui está funcionando também hora funciona hora não funciona mas acho que é aqui ó que está dando olha lá funcionou tem que dar um tratinho nele aí é isso aí se inscreve no canal deixa seu like é muito importante aí para a gente estar continuando garimpando aí tá mostrando esse tipo de coisa para vocês aí tá bom tá mostrando